O elefante africano, cujo nome científico é o Loxodonta, é um gênero da família Elefantidae. O gênero é composto por duas espécies existentes de elefantes. Elefante da savana é o Loxodonta africano, e o elefante da floresta, que é o Loxodonta ciclotes. É o maior mamífero terrestre do mundo, conhecido por sua imponência e características físicas marcantes. Os machos podem atingir até 3,30 metros de altura e pesar entre 5.000 e 6.500 quilos. Já as fêmeas são menores, com altura média de 2,70 metros e o peso variando entre 2.500 e 3.500 quilos. Possuem um corpo robusto e maciço, coberto por uma pele grossa e cinza. Sua pele pode ter até 2,5 centímetros de espessura, especialmente nas áreas mais expostas como o dorso e os flancos. A cabeça é grande e proporcional ao corpo, com orelhas enormes que ajudam na regulação da temperatura corporal. A tromba, uma fusão do nariz com o lado superior, é extremamente versátil e poderosa, contendo cerca de 40.000 músculos. Utilizada para respirar, cheirar, tocar, agarrar, alimentar-se e emitir sons. As presas são dentes incisivos modificados, de puro marfim que podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar cerca de 70 quilos. São usadas para cavar, levantar objetos, defesa e para interações sociais. As pernas são grossas e musculosas, sustentando o imenso peso do animal. Os pés têm uma estrutura óssea única e almofadas que amortecem o impacto ao caminhar. Habitam uma variedade de ecossistemas na África subsaariana, incluindo savanas, florestas tropicais, desertos e pântanos. Encontram-se amplamente distribuídos em várias partes da África, com grandes populações em Botsuana, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Vivem em grupos matriarcais liderados pela fêmea mais velha. Os grupos podem variar de pequenas unidades familiares a grandes agregações temporárias. Utilizam uma vasta gama de sons para se comunicar, incluindo infra-sons que podem viajar longas distâncias. As comunicações vocais são complementadas por sinais visuais, olfativos e táteis. São herbívoros, consumindo folhas, frutos, cascas de árvores e raízes. Um elefante adulto pode consumir até 150 quilos de vegetação e beber até 200 litros de água por dia. São animais migratórios, movendo-se em busca de comida e água. Podem percorrer grandes distâncias, utilizando rotas de migração conhecidas por gerações. O ciclo de acasalamento não tem uma época definida. Embora picos possam ocorrer em certas estações. O período de gestação é de cerca de 22 meses, o mais longo entre os mamíferos. Os filhotes nascem com aproximadamente 100 quilos e são cuidados pelas fêmeas do grupo. Permanecem próximos das mães durante os primeiros anos de vida, aprendendo comportamentos sociais e de sobrevivência. As maiores ameaças incluem a caça ilegal para obtenção de marfim, perda de habitat e conflitos com humanos. Esforços de conservação estão em andamento para proteger esses animais, incluindo áreas protegidas e programas anti-caça. Considerados vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, com algumas subespécies sendo classificadas como ameaçadas. Elefantes são altamente inteligentes, demonstrando habilidades cognitivas avançadas como resolução de problemas, uso de ferramentas e empatia. Possuem excelente memória, lembrando-se de fontes de água e comida por anos. Existem evidências de que elefantes têm práticas culturais, como rituais de morte. O elefante africano é um verdadeiro ícone da fauna terrestre, destacando-se não apenas pelo seu tamanho, mas também pela sua complexidade comportamental e importância ecológica. A preservação desses gigantes é crucial para a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas onde habitam. O vídeo vai finalizando por aqui, obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like e ative as notificações para que você seja avisado quando houverem novas postagens. Assista também outros vídeos que vão estar indicados na tela final. Se inscreva no canal, deixe um like e ative as notificações para a manutenção.